Eu bloqueei minha conta no PS por conta de queimação, depois que criei outra, não sei quem é mais safado, eu ou o PS? É Alex, eu acho que é você, eu acho que é você, né? Se você bloqueou sua conta e depois criou outra porque você não aguentou, você é pior, você é mais safado, você é mais safado, Alex. Aqui subimos bem, tá bom, tá bom, atento. É assim, Raim Moreira, igual eu acabei de mostrar, você dá o in e torce pros caras foldarem, é assim que o meu jogo é baseado nisso. O meu jogo, o jogo inteiro é baseado nisso, dá o in e torce pros caras foldarem, é só isso, só o jogo do raiz, é só isso. O grind, quando a mulher zica o grind, pode fechar, se é zica da mulher, velho, é imbatível. Quando a mulher, se a mulher zicar seu grind por qualquer que seja o motivo, velho, esse dia aí já pode encerrar a sua sessão, que é gesso, pode encerrar, velho. Nossa, velho, todo dia quer pedir o de chat, todo dia, mano. Ai, que mentiroso. Todo dia, mano. Mentiroso, não tem um biscoito hoje. Ô, Ramal, ô, chat, todo dia, mano. Mentira, Luiz Fernando é mentira. Todo dia, mano. Beijo. Todo dia, mano. É mentira. Raiz Rafaela merece o PPCHB. Sabe quanto que eu puxei no Hot 82 lá na posição que eu caí? 281 de prêmio mais de bounty. Deu 187 de bounty. Então, deu 270 dólares. 270 dólares. O 270... Ah, falando pra trocar o título da live. Não, galera. Ó, vamos deixar de fora, ó. Os urubus da live. Urubus de reta. Deixa eles de fora hoje. Vamos ver se a gente consegue a forra. Sem eles, ó. Deixa os urubus voando por aí, velho. Deixa. Deixa só os caras parceiros do canal aqui. Nada de mudar título da live, não. Deixa, ó. Deixa os urubus de reta voando. Deixa eles voando. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eles tira qualquer um do sério, velho. Esse jogo, velho. Esse jogo. Tira qualquer um do sério. Qualquer um do sério. Qualquer um. Achei que o cara ia dar showdown de Eyes Eyes lá. O cara ia dar showdown de Rei e Dama. Na casa do caralho, velho. E Rei e Dama off ainda. Acho que está faltando o metodo de Rose e KKKK. É, 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 Dedezinho. Obrigado pelos 100 bits e metodo de Rose e o caralho que está faltando. Está faltando é ganhar win, velho. Ganhar win porque a gente ganha dinheiro e a gente fica calminho, velho. Calminho. Agora sim, jogando com o animal e perdendo todos os wins, não tem como, filho. Pode fazer metodo de Rose, metodo de foda-se, metodo da puta que me pariu, velho. Olha o Anderson. Luiz, você tem que trabalhar seu mindset. Não é um mindset na casa do caralho, filho. Que trabalha a porra de mindset. Tem cara lá que trabalha a mindset. Vai derrozer o caralho lá a quatro. Ganhou um dia na vida no poker. Tem um big hit lá e o resto da vida inteira anda reto, filho. Tomar no meio do cu quem fala essa porra aí também de mindset, velho. Tão de sacanagem, velho. Tão de sacanagem. Trabalhar a porra de mindset. E tem que trabalhar ganhar win aqui, velho. Tem que trabalhar ganhar win dama-dama contra bala-bala. Tem que trabalhar ganhar win, né? Dama-dama contra 9-9. Tem que trabalhar ganhar win no flop, né? Asi-9. 9-high contra 8-9. É isso que eu tenho que trabalhar. Trabalhar a porra do caralho, velho. Já tiltei, já. Isso aí, ó. Site leader tá melhorando. Porque eu falei ontem na live, né? Eu que inventei esse negócio de site leader, né? Aqui, quando eu comecei lá atrás pro Natural 8. Né? Mas eu comecei a falar isso brincando, né? Comecei brincando a falar isso. Site leader, né? Meio que pra promover e tal. Agora ele é o site leader mesmo. Top one. Top number one. Site leader. É, pique. Então, fui em visionário. A galera falou ontem que eu fui visionário. Foi, pô. Né? Lógico que a gente fez um bom trabalho aqui nas lives, né? Os brasileiros nas streams pro site leader. Eu, Nelé, Dan Almeida, Spessotti, Laurinha. Né? E a galera também do GG Poker lá. Os outros streamers. A divulgação deles foi muito boa aí. Mundo afora, né? Foi top. Então, tipo... Todo mundo merece os parabéns aí. Quem ajudou o site leader a crescer e virar o líder realmente. Desgraça, velho. Caralho. Caralho. Incrível. É incrível. É incrível. É incrível. 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 É toda mão. É trinca. Dois pares. Furral. Flush. Sequência. Toda mão. O adversário faz uma porra assim, velho. Adversário não. O arrombado, né? Que adversário? O adversário é no esporte, né? Aqui no Poker é arrombado, filho. Que lixo. Figura que eu mereço. Vamos! Devolve minhas fichas, arrombado! Arrombado! Hoje estão querendo me tostar, Mas vou jogar bem calminho. Vou parar de fazer esses Ray Steel aí, ó. Porque os caras estão pagando com o rei 10, velho. Então não dá, né? Você faz Ray Steel 24, o blind o cara é rei 10. Ai, torneio 88 dólares, rei 10, ó. Pago. Eu vou ganhar o Mundial de Poker antes do Palmeiras? Se Deus quiser, velho. O Palmeiras ganhar o Mundial pra mim, ó. Não paga minhas contas, filho. Agora se eu ganhar o Mundial aqui, eu me aposento, filho. Nunca mais se trabalha na vida. Que dor, Ramado. Coisa boa. 30k, mano. Mais um pouco de bônus, de promoções e tal. Imagina, o próximo payjump aí é quase o meu profit, mano. Você é louco? Oxe, eu ia ficar quieto aí e me escondia ali, ó. Tá vendo esse sofá aqui, mano? Eu me escondia atrás dele, mano. Fingia que eu nem tava nessa mesa aí se eu fosse CL, mano. Deixa o payjump caindo, filho. Olha aí, ó. Tô brincando, galera. Tô brincando. Eu ia jogar, mano. Ia. Ia o caralho. Olha lá o lendário. Olha o lendário que ele fez. Ó. Olha os showdown. Olha lá. Ai, ai. Rei, rei. Dama, dama. Vala, 10 suited. Eu não preciso contar, né? Eu tinha um vala. Eu tinha um rei de ouros. Eu não preciso contar o que ia acontecer aqui, né? Ai, ai. Trincou. Ai, ai. Puxa, né? Puxa o caralho. Puxa o caralho. É, fi. O lendário puxa. E manda todo... Meu Deus, velho. Deu bad. Porra, eu tava torcendo pro cara perder. Eu sou tão zica que o cara que eu tava torcendo pra perder, ele deu bad. Porra, velho. Ó o C. Darwin. Ó a mesa que eu caí agora. C. Darwin. O Izo Izo lá, que é o Olixêmio. O Miracle Key, que é um das contas mais lendárias, ó. Do software. Olha a mesa que eu vim parar, fi. E o Deb Lloyd ali. Aqui, ó. O Deb Lloyd dando uma risadinha dentro dessa mesa. Que beleza de mesa. Atencho. Velho, é sem palavras, velho, que acontece comigo nesse jogo. É sem palavras, velho. Sem palavras. Eu não quero mais nem jogar, velho. Eu não quero mais nem jogar hoje, velho. Eu não quero mais nem jogar hoje. Depois dessa mão aí. Não quero mais nem jogar. Não quero. Não quero mais jogar, velho. Não quero porque parece que eles fazem de sacanagem comigo, velho. Parece que esse jogo tá me sacaneando de propósito, velho. Por isso que eu não quero mais jogar, velho. Por isso. Por isso. Não quero não, velho. Não quero. Ó. Vou mandar aqui o cartãozinho pra você, ó. Vermelho. Rua. Aproveita, faz sua mochila e vai tomar no seu cu. Tá bom? Pronto. E chupa. E vaza. Rua. 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 Não é pra lá. E só reclama. Se foder, rapaz. Eu reclamo se eu quiser. O canal é meu. Se fosse canal aqui de não reclamar, aí não ia chamar Poker Raiz. Ia chamar...